Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, é um vlog, espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscreve no canal, quem não for inscrito, aperta sininho, dá notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram e bora pro vídeo! Olha quem é que tá rebocando, eita, perdeu o valente, ainda bem, só falta esse pedacinho aí, eita, e ali em cima tá, cuidado pra não esquecer ali na pontinha, ó, depois eu venho mostrar de novo o resultado, gente, e hoje o dia tá lindo de sol, mas tá nublado, olha o banheiro, ele terminou de colocar a cerâmica, gente, só falta eu lavar o banheiro bem lavado, quando eu for lavar, eu mostro pra vocês, e ficou muito lindo, e ali ele colocou, ó, até em cima, né, essa cerâmica marronzinha, cerâmica ripada, ficou lindo, eu coloquei o cestinho aqui, ó, de lixo, esse, eu vou lavar, eu vou lavar bem lavadinho pra mim, e olha o que ele fez, gente, isso aqui era a tábua de carne que quebrou, ele inventou isso, ó, e colocou o café, ficou ótimo, e aqui é um caninho, ficou muito bom, ele colocou aqui, ficou muito bom, esse aqui também foi ele que fez, né, pra colocar a toalha, ó, só tá, o banheiro tá sujo, assim, eu vou lavar ele bem lavadinho, e quando eu for lavar, eu mostro pra vocês, eu lavando o banheiro. Olha, meus amores, lavei aqui esse cestinho, ó, já coloquei uma bolsinha, esse lixeirinho, eu lavei bem lavadinho, gente, eu vou colocar esse, nesse banheiro, porque esse lixeirinho é menor, eu vou lavar esse banheiro, ó, já peguei o rodo, a vassoura, aquela esponjinha ali, pra lavar as paredes, e meu esposo terminou, ó, terminou ontem, ontem eu ia lavar esse banheiro, só que choveu muito a tarde, aí não deu pra mim gravar, ó, ficou muito bom, gente, agora só falta pintar, né, aí vai ficar bem lindo, e eu vou deixar aqui, né, enquanto eu vou lavar, depois eu coloco aqui, e esse desinfetante aqui, ó, concentrado, eu coloquei um pouquinho de água, que é pra eu despejar aqui, vou deixar ele ali no cantinho, e vou lavar, bem lavadinho esse banheiro, pra ficar bem cheirosinho, gente, já coloquei ali, ó, sabão em pó, com um pouquinho de água sanitária, aqui também eu coloquei um pouquinho de água sanitária pra ir alvejando, vou lavar, e é isso, gente, e depois eu vou lavar o outro banheiro também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, meus amores, terminei de lavar, enxuguei, né, as paredes, enxuguei o chão, o vaso, a tampa, tudo. Coloquei esses paninho aqui, esse joguinho de banheiro, mas depois quando eu enjoar eu tiro, sabe, ó, enxuguei tudo por aqui, ó, tá tudo chutinho, tá bem limpinho, gente. A água, ela é meio amarelada, sabe, aí tava bem amarelado da água, que a água aqui não é tão limpa, por isso que a gente pega a água da pica pra tomar. Eu vou deixar tampadinho, e ficou aqui, ó, o lixinho, e deixei um desinfetante aqui, que eu gosto sempre que fique perto um desinfetante, que eu sempre tô dando um... Uma sapecada, né, pra ficar sempre cheirosinho, ó, ficou assim, gente. E tá bem limpinha as paredes, ó, cheirosa. Lavei também aqui essa caixa da descarga. Lavei a janela. E tá ali, aqui é uma escovinha, né, porque acontece da gente vir tomar banho aqui, eu gosto sempre de lavar o pé com essa escovinha, ó. E às vezes a pessoa precisa de um copinho. Eu coloquei isso aqui, que não presta mais, aí eu coloquei aqui, e aqui tem um sabonete. Ó. E tá bem limpinho, gente, tão cheiroso. Tá tão cheiroso esse banheiro. Graças a Deus. Agora eu vou limpar o outro, né, o outro é que é pior, que é abafado, e eu sou alérgica, fico com... Um pegar, uma tosse, mas depois passa. E ficou assim, meus amores. Depois eu vou ter que comprar uma cortina, né? Uma cortina, porque fica molhando o lado de cá. Quando tomar banho, aí eu vou comprar uma cortina pra colocar aqui. Depois. Olha, meus amores. Meu esposo acabou de colocar aqui, ó, um espelho, e eu amei, gente. Ficou muito lindo. Ó, ficou lindo, gente. Um espelhozinho aqui, né? Ficou bom demais. Só tá faltando só a pia aqui. Porque esse banheiro já tá muito chique. Tá muito bonito. E também a cortininha que eu vou colocar aqui, né? A pessoa pode colocar um box, mas se não, só a cortina também resolve. Olha, meus amores, é eu fazendo ali, os afazer e ele aqui, ó. Para não. Tá podre já, né, Carla? Esse toco. Era um pedacerola. Meu Deus do céu. Vou lavar o outro banheiro agora, gente. E eu já coloquei umas plantinhas aqui, ó. Tem uma ali. E essas ali. E eu tirei a que tava... É... A que tava aqui é aquela lá. E essa... Essa estava ali perto da porta. Eu pedi pra meu esposo colocar aqui, ó. Esse aqui é o pano de chão que eu vou precisar dele. Que eu tava lavando o banheiro. Eu estendi aqui, mas eu já vou tirar que eu vou precisar, né? Eu tô lavando o banheiro, o outro. Vou lavar agora. Ficou bonito assim as plantinhas. Ó. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, essa bucha de eu lavar a pia é essa aqui, ó. E a de eu lavar a bacia ali é aquela lá. Eu vou enxaguar aqui bem direitinho, gente, e vou enxugar e depois eu mostro quando estiver pronto pra vocês verem como é que vai ficar tudo tão lindo. E vou colocar também desinfetante depois pra finalizar. Olha, meus amores, finalizei, enxuguei. Enxuguei tudo, gente. Com paninho, né? Aquele que tava ali estendido, que é o paninho que eu gosto de enxugar. A cerâmica. Tá tudo limpinho. Coloquei de novo esse cesto aqui, que ele é maior. Aí eu coloquei ele aqui. Coloquei esses tapetinho, né? Que eu ganhei da irmã Vera. Ela mora em São Paulo. Enxuguei tudo, gente, ó. Tudo limpinho. Limpei ali, eu dei os sabonetes, enxuguei a janela. Outro dia eu tinha lavado essa janela. Ó, tudo limpo. Maravilhoso, cheirosinho. Limpei até lá em cima, limpei o forro. E aqui eu deixo esse copinho. E aqui é o shampoozinho. Meu esposo gosta de usar esse shampoo, eu já deixo aqui. Já quando ele quer, já tá fácil. E aqui, gente, tá tudo limpinho. Tudo limpinho. Coloquei o papel ali. Eu deixo um desinfetante ali, ó. Pra quando eu preciso, já tá fácil. Olha, meus amores, eu ganhei de presente do dia das mães, da minha netinha. Eu ganhei esse leque aqui, ó. Pra me abanar, né? E eu amei, gente. Eu ia mostrar no outro vídeo. Terminou que eu esqueci. Aí eu levo na minha bolsa, pra igreja e pra onde eu for andar. E meu filho, Roberto, me deu essa xícara, ó. Com o desenho do gatinho. Tem escrito o meu leitinho. Que lindo, gente. Eu amei. Ó. O desenho do gatinho. E é uma canequinha, uma xícara. É bege. Não é branco. Eu achei muito linda. Era pra mim ter mostrado no outro vídeo. Terminou que eu esqueci, gente. É de mostrar isso aqui que a minha netinha me deu. E essa canequinha, meu filho, ele foi fazer umas comprinhas e ele trouxe pra mim. E eu amei. Deus abençoe. Achei lindo esses gatinhos. Eles, quando viram o desenho do gatinho, se lembrou de mim. Que eu amo gatinho, planta, tudo, né? Vocês sabem. Que eu amo meus gatinhos. Olha, meus amores. Vou colocar meu feijão no fogo, gente. Hoje é domingo, né? Eu já preparei a carne, ó. Tá aqui nessa outra panela. Já fiz o arroz. E agora eu vou colocar o feijão. E aqui tem uma cebola, ó. E dois dentes de alho. E pimentinha de cheiro. Aí eu triturei tudo aqui nesse triturador. Ó, eu vou colocar aqui. Vou refogar bem aqui, gente. E vou colocar também essas calabresas defumadas. Eu vou colocar pouquinho, porque meu esposo não gosta tanto não, sabe? Aí eu coloco pouquinho. O feijão hoje vai ser mais simples. Não vou colocar legumes, não. Vai ser só essas verdurinhas. Colocar pimentão também, coentro congelado. Um pedacinho de charque, pra dar um sabor gostoso. E fica bom também. Olha, gente. Aqui tem pimentão, tem charque e tem duas folhinhas de louro. E esse feijão, ele tava de molho por meia hora. Na água, com uma colher de sopa de vinagre. Vou colocar um pouquinho de xomixuí. Açafan. Coloral. Cuminho. E orégano. Tudo a gosto, gente. Bota o temperinho que vocês quiserem colocar. Essa água já tá quente. Agora vou colocar o colher de pronto. Olha, assim, congelado, tá vendo? Fica muito bom, gente. Congelar o coentro no congelador. Dura muito. Olha, meus amores. Eu vou fazer aqui um repolho refogado com cenoura. E vou mostrar pra vocês. Já coloquei um fiozinho de óleo. Olha. Aqui tem uma cebola, ó. Uma cebola pequena. E dois dentinhos de alho. É a gosto, gente. Eu vou colocar muito, porque eu gosto. Todos nós gostamos do sabor do alho e da cebola, sabe? Mas se você não gosta tanto, coloca menos. Coloca a gosto. Olha, gente. Já cortei, ó. Bem fininho. Vou colocar um pouquinho de açafrão. Pra ficar amarelinho, que eu gosto. Quando fica amarelinho. Um pouquinho de sal. Agora eu vou colocar. A cenoura. Eu gosto de colocar chamichuim. Mas acabou. Aí eu só coloquei açafrão. Vou colocar um pouquinho de orégano. Pronto, meus amores. Já está pronto. O meu repolho refogado. Eu vou puxar e vou desligar. Olha, meus amores. Almocinho pronto. E o feijão ficou maravilhoso. Maravilhoso, ó. Muito bonito. Hum, que delicinha, gente. Ó, o arroz. Ó, o arroz. Ficou bem soltinho, gente. A bobinha. É, com calabresa defumada. Essa aqui é quem preparou a bobinha. Que fica muito maravilhoso. E aqui é o repolho, né? O repolho com cenoura refogado. E aqui é a salada, gente. Eu fiz uma saladinha. E a carne. Coloquei, é... Cenoura. E batatinha. E aqui tem um suco de limão. E é isso, meus amores. O nosso almoço de domingo. Vamos almoçar em nome de Jesus. Servido, meus amores. Que Deus abençoe nosso domingo, né? Que seja... Cada um abençoado. Que Deus venha suprir com a necessidade de cada um. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Quem esqueceu do like. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito, aperte sininho das notificações. Comenta, compartilha e me segue lá no Instagram. E Deus abençoe cada um de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!